Olha, foi feita uma alteração na carga horária de trabalho dos servidores do INSS para o atendimento ao público. A ideia é fazer uma concentração de força de atendimento durante os horários de pico. Em Uberlândia, no caso de Uberlândia, a mudança foi feita a seguinte. Os agendamentos de concessão de benefícios que eram concedidos só na parte da manhã, agora também poderão ser feitos na parte da tarde. É, e tem outras cidades em Minas, né, Frederico, com esta mudança? Com certeza, Tânia. Outras 82 cidades adotaram a mesma conduta. Só para que fique bem claro para os telespectadores do Jornal da Vitoriosa, a mudança foi a seguinte. Os servidores que antes tinham uma carga horária de 8 horas intercaladas, agora trabalham 6 horas ininterruptas. Frederico, e agora como é que fica a questão da perícia médica? Olha, os atendimentos de perícia seguem o novo horário. Todos os peritos deverão cumprir a meta de 15 atendimentos diários, o que não muda nada em Uberlândia. Mesmo com essa ampliação de horário, os atendimentos não serão aumentados. Com isso, o prazo para se conseguir uma perícia médica na cidade já é de 43 dias, sendo que o máximo permitido por lei, o tempo de espera máximo é de 45 dias.